Pessoal, olha só essa punk aqui, eu estava estudando esse livro aqui e acabei encontrando essa punk e eu tenho certeza que a maioria de vocês não utiliza, conhecer você já está conhecendo, é a bucha essa bucha que nós utilizamos para lavar louça, para tomar banho, olha para você ver e o livro está dizendo que a bucha também é uma punk, nós podemos nos alimentar com a bucha olha que legal, você utiliza as flores e você também utiliza os frutos quando eles estão bem novinhos ainda e olha para você ver os pratos que o livro ensina a fazer utilizando a bucha que legal né pessoal, uma planta que nós nem imaginávamos que poderia ser um alimento e agora quando eu estiver aqui eu quero experimentar, porque realmente pelos pratos que ele está apresentando aqui deve ser muito bom, esse daqui é o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais Punk no Brasil é um livro excelente e mostra para nós muitas punks se você puder compre, porque realmente ele vai te ensinar e vai te ajudar a conhecer muitas plantas que são desprezadas na sociedade e até a próxima noite e aí